Música Muito difícil gravar vídeo sozinha Oi gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui em casa sozinha e pela primeira vez na vida vou gravar um vídeo para o YouTube sozinha com o meu celular então, se a qualidade desse vídeo estiver meio diferente é por isso, eu tô tudo explicado principalmente o áudio e eu olhando pra outro lugar que não seja a câmera Vim aqui hoje por um motivo muito especial gravar um Dá pra Fazer Bordando, que é uma série que eu amo desse canal do YouTube chamado Clube do Bordado e eu tenho ótimas indicações, modéstia à parte e as três coisas que eu vim indicar pra vocês nesse vídeo são coisas que eu fiz nesse quase um mês de quarentena que eu estou vivendo então, vamos para a primeira que é yoga no canal da Pri Leite é uma coisa que eu tenho feito diariamente ou praticamente todos os dias e tem me feito muito, muito bem eu já estava praticando yoga em fevereiro com a minha irmã quando eu estava na casa dela e aí eu resolvi continuar até porque não dá pra sair de casa e yoga é uma coisa que a gente consegue fazer eu já tenho um pouquinho de conhecimento conhecimento eu fiz um pouco sei lá, um ano e meio de yoga mas o canal da Pri Leite dá pra fazer desde o comecinho ela tem vídeos pra iniciantes e pra quem já está iniciado já tem alguma prática e a yoga tem me feito muito, muito bem que é o meu... eu gosto de fazer do final da tarde cinco e meia, seis da tarde eu paro tudo faço uma yoga, relaxamento é muito gostoso e o canal dela é muito legal muito facinho de entender gostoso de acompanhar e eu acho que se você está afim de fazer algum exercício em casa agora, nessa época que a gente está vivendo yoga é um bom exercício porque é relaxante ajuda no alongamento do corpo eu me sinto muito, muito bem depois que eu faço e obviamente não dá pra fazer bordando, né gente? ou você faz yoga ou você borda a segunda coisa que eu vim indicar pra vocês é uma série do Netflix que chama Nada Ortodoxa tava aí nas indicações e tá sendo bem falada ultimamente se bem que tem tanta coisa sendo bem falada agora, né? muito falada é uma série sobre a história de uma jovem uma jovem mulher ela tem 19 anos ela vive em Nova York num bairro que chama Williamsburg no Brooklyn ela vive numa comunidade de judeus super ortodoxos ela tem 19 anos ela casa eu vou contar resumidamente não estou dando spoilers e ela... só que ela resolve fugir isso tá falando logo ali na descrição da série, tá gente? não é nenhuma novidade isso acontece no primeiro capítulo e aí conta essa história dela descobrindo o mundo além da religião e da cultura dela e é muito legal eu achei uma série muito emocionante eu fiquei... muito emocionada com as descobertas que ela faz e como tudo pra ela é novo tudo que pra gente é muito normal pra gente, digo, pra mim e na minha bolha e ela foge pra Berlim ela descobre um mundo novo e é muito bonito ver ela descobrindo tudo isso e a série... é uma minissérie, na verdade são quatro capítulos eu acho que vale muito a pena cada capítulo deve ter nem uma hora foi uma das... uma das únicas séries acho que foi a única série que eu consegui assistir agora porque tá muito difícil pra me concentrar se você tiver com dificuldade de se concentrar pra assistir série, filme ou ler um livro pra mim um livro está impossível neste momento mas foi a única série que eu consegui assistir até por isso que eu tô indicando pra vocês eu deixei o celular no quarto vim pra sala assistir como tem uma hora não é um tempo que a gente... é um tempo mais razoável pra gente conseguir ficar focando só numa coisa, né? no geral tem sido muito difícil pra mim conseguir focar num filme de duas horas então essa série são quatro partes de uma hora e pra mim deu muito certo e eu amei fiquei muito emocionada é uma série muito bonita eu acho que vale muito a pena e se eu fosse você eu não abordaria vendo essa série mas se você tiver precisando fazer duas coisas ao mesmo tempo eu entendo e dá pra fazer dá pra abordar assistindo essa série é... apesar de eles falarem numa língua que a gente não conhece não é inglês quer dizer, tem uma parte em inglês também mas a maior parte não é inglês então pode ser um pouco difícil pra ouvir e bordar ao mesmo tempo mas é possível e a terceira indicação que é uma indicação que dá pra fazer bordando é uma playlist é... que eu fiz é... que eu fiz da outra vez no outro vídeo que eu gravei do... coisas que dá pra fazer bordando é... eu indiquei uma playlist muito legal que eu... eu acompanhava eu ouvia sempre é... e todo mundo vem me falar dessa playlist até hoje no meu Instagram alguém vem nossa... eu amei aquela playlist que você indicou e realmente é uma playlist muito boa e eu montei uma playlist recentemente no final do ano passado que é uma playlist calminha que é pra ouvir no domingo de manhã porque eu amo domingos de manhã eu amo domingos na verdade e eu tava sentindo uma falta de uma playlist focada para o domingo uma playlist inspirada no domingo que é uma playlist mais calminha e gostosa pra eu acordar escutando e eu acho que é uma boa playlist pra ouvir agora pra quem tá querendo ficar mais calminha então eu vou indicar ela chama domingo de manhã é minha eu vou deixar o link aqui na descrição aliás todos os links das três coisas que eu indiquei estarão na descrição desse vídeo e... eu acho que é uma playlist gostosa pra ouvir bordando eu espero que vocês gostem também tanto quanto vocês gostaram da outra playlist que eu indiquei no outro vídeo quando vocês ouvirem assistirem fizerem yoga que eu sempre fico curiosa pra saber se estão aproveitando as dicas e fiquem bem espero que todos fiquem bem em casa quem puder e... vamos sair logo dessa pra eu voltar a gravar vídeo com a Vanessa pois saudade de gravar vídeo assim com alguém com alguém me ouvindo além de mim mesmo na minha casa beijo e até o próximo ah, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar dessa almofada aqui, ó que é muito linda e tá aparecendo aqui de cantinho eu ganhei e é do México ganhei da minha irmã muito linda, né? não sei de qual região que é mas ela comprou em Tulum vou pesquisar pra saber de qual região do México que é esse bordado tchau 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 tchau